Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí 16 de janeiro 2021, lançamento em, DJ Ruivo, dispara Trabalhar nacional, anuncia no jornal que o funk já é legal O funk é mundial, o funk é capital Baixada Santista, mina treinada na festa Várias danada, várias mina, já no pente Kit raro na mansão do eterno dom, vai rolar convocação Vou chamar uma por uma das mina treinada então Vai crescendo o robôzão, rebolando com a emoção Os mano quer kit raro conquistar nos coração Trabalhar nacional, anuncia no jornal Que o funk já é legal, o funk é mundial Baixada Santista, mina treinada na festa Várias danada, várias mina, já no pente E os mano kit raro na mansão do eterno dom, vai rolar convocação Trabalhar nacional, anuncia no jornal que o funk já é legal O funk é mundial, o funk é capital Baixada Santista, mina treinada na festa Várias danada, várias danada, várias mina, já no pente E os mano kit raro na mansão do eterno dom, vai rolar convocação Vou chamar uma por uma das mina treinada então Vai crescendo o robôzão, rebolando com a emoção Os mano quer kit raro conquistar nos coração Trabalhar nacional, anuncia no jornal Que o funk já é legal, o funk é mundial Baixada Santista, mina treinada na festa Várias danada, várias mina, já no pente E os mano kit raro na mansão do eterno dom, vai rolar convocação DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Trabalhar nacional, anuncia no jornal Que o funk já é legal, o funk é mundial O funk é capital, Baixada Santista, mina treinada na festa Por